A Legitima Dor da Dona Sebastião é uma obra que, sem dúvida, sugere um debate social de factos observáveis ao longo dos anos que emergem ao realismo histórico do nosso país. Este envolve as guerras e a construção do indivíduo na busca e ou conquistas fundamentadas pelas crenças da necessidade escolar como a base para alcançar seus sonhos. Se não, cargos colocados no topo da pirâmide estrutural de uma sociedade que se pretende construir dinâmica. De que dor legítima se trata desta obra? O que a torna legítima? Continua assistindo ao vídeo para conhecer um pouco mais desta obra com vários assuntos sociais. Bom dia, amados! Literatura especial do Teatro Moçambicano. Zóias Antônio Malu aqui trazendo mais uma obra moçambicana, desta vez a Legitima Dor da Dona Sebastião. Eu estou bem e desejo que também estejam a passar bem o vosso dia. Eu estou bem e desejo que também estejam a passar bem o vosso momento. Se ainda não é inscrito neste canal de Teatro Moçambicano, aproveita de inscrever-se, clique no gostei, ative no sino para ser notificado de novos vídeos. Um forte obrigado ao já inscrito. Vocês encorajam-me a continuar com este trabalho e trazer uma obra por semana. Se puder ajudar-me, partilhe este vídeo para maior alcance de amados de literatura. Vamos ao detalhe desta obra, que eu a considero uma escola para desenvolvimento de uma literatura bem elaborada, para aqueles que realmente pretendam assumir essa arte da escrita. A Legitima Dor da Dona Sebastião é uma ficção literária que, embora se enquadre na prosa, tem tamanhas semelhanças de um romance policial. Este gênio caracteriza-o por buscar resolver um crime posto, o que acontece com uma personagem desta obra logo do início. Uma das características saltantes deste gênio literário é este poder ludibriar o leitor com fatos e provas inconclusivas, mas as mesmas criam vínculos fortes do leitor com a história, causando desconfiança ou até serem conclusivas ao apontar falsos culpados. E é no final que nos é revelado o culpado das mortes. No geral deste gênio literário, o culpado é o mais inofensivo dos personagens que desfilam ao outro do leitor, um indivíduo impossível de se suspeitar que a ter tido como inofensivo até para um mosquito. A Legitima Dor da Dona Sebastião é escrita por Lugicino Manjate, nascido em Maputo em 1981, professor da literatura na Universidade de Guadalupe Monzano e coautor do livro de ensaio de literatura moçambicana, que organizou algumas antologias e é vencedor de vários prêmios literários, como Prêmio Revelação Telecomunicações de Moçambique, Prêmio 10 de Novembro em Maputo, Prêmio Literário Eduardo Costley White, para além de publicações de recepções, críticas em jornais e revistas. É também escritor das seguintes obras, Manifesto, Os Silêncios do Narrador, O Contador de Palavras, O Jovem Caçador e A Veda de Tussa e outras obras. A Legitima Dor da Dona Sebastião é uma obra que busca trazer, em debate, assuntos sociais ligados, em parte, às consequências do abandono de crianças, à importância do processo de ensino, à relevância deste processo educativo, que pretende transformar o indivíduo, talvez como a obra busca questionar se é uma transformação ou uma formatação do mesmo homem. Esta obra é composta por 13 capítulos, dos quais alternados em momentos descritivos, antes do sinistro assassinato ter ocorrido. Esses que giram à volta da história de Dona Sebastião, uma professora reformada que vende nas baracas do museu em Maputo. Esta que, por exclusividade, atende somente a quatro homens, de forma recorrente nas sextas férias, até a noite da sua morte. E, antes desse evento, os homens são revelados terem sido alunos da Dona Sebastião. A outra parte descreve os momentos de depoimento do suspeito do assassinato no escritório do agente Stoy, onde este, com astúcia, busca encontrar o culpado pela morte neste trauma. Um elemento que considero descomunal nesta obra é o fato de os diálogos serem indicados por aspas e, por vezes, os depoimentos aparecerem como monólogos de personagens. Um diferencial que, sem dúvida, vai ser característico do mesmo escritor, até agora por mim encontrado nas obras lítas. A legítima dor da Dona Sebastião, como dito no início, é uma obra que pode ser tomada como modelo para os amantes da literatura que aspiram a aperfeiçoar as suas escritas, pois ela é escrita com uma forte intencionalidade realista, buscando sustento de eventos e lugares reais que o leitor nacional pode identificar-se com eles, possivelmente com os eventos similares descritos por este já vivenciados. Esta obra desenvolve-se com uma escrita madura composta de vários elementos estilísticos e que força ao leitor uma maturidade literária para estar de encontro com a narrativa desta prosa. Os eventos aqui trazidos podem causar embaciamento ao leitor para sua compressão geral e este elemento é propositamente colocado através da estrutura narrativa. Assim, assumo, pois o autor desanuvia a mesma complexidade quando a gente sai, faz os resumos dos seus depoimentos onde a escrita baixa de nível e vai de encontro com todos os níveis de leitor. Isso para que o leitor esteja por completo dentro do rendo desta obra. Esta obra, como um dos objetivos, causar um debate social, ela traz à vista as desilusões possíveis dos personagens decorrentes na obra e questiona sobre o elemento crucial do indivíduo que, embora possamos ser estudiosos, ainda podemos ser personagens de uma história que não é a nossa história, formatados às vontades daqueles que buscam construir um mundo melhor para eles. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido-o a ter acesso ao livro e lê-lo por completo para ter mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que este vídeo tenha sido de grande ajuda para si. Se possível, comente abaixo dos comentários, coloque seu ponto de vista em torno desta obra ou alguma pergunta em torno dela. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos em breve com mais uma nova abordagem desta magnífica obra ou com uma nova obra literária moçambicana. Tchau! Tchau!